Olá, galerinha, tudo bem? Hoje nós estamos aqui para a nossa aula de artes e nós vamos conversar um pouquinho falando a respeito do artista plástico Kim de Alcântara. Então, o Kim de Alcântara, este rapaz aqui, ele mora em São Paulo e trabalha lá. As obras de artes abstratas de Kim de Alcântara são conhecidas por cores fortes, formas geométricas fluídas e de muita transparência, explorando cores novas que surgem na interação entre os elementos sobrepostos. Vamos observar aqui nessas imagens. Esta aqui é uma tela dele chamada De Tempo ao Tempo e vocês podem perceber que é uma sobre a outra. Isso quer dizer sobreposto. Utiliza muitas formas geométricas e bem colorido. Esta aqui já chama-se Jogo de Carnaval, então, vários círculos um em cima do outro, misturando cores, fazendo novas cores aqui. Esta aqui já é a Lagoa, novamente com figuras geométricas. E esta aqui, Jardim Secreto. Ele utiliza muito a questão da natureza, então, ele trabalha essas questões voltadas para as flores, nuvens, borboletas. E esta obra que De Tempo ao Tempo, ela foi uma obra feita em homenagem ao Érico Veríssimo. As obras de arte abstrata dele é muito conhecida pelas cores fortes, né? Vocês puderam observar aí. Então, para a nossa aula de hoje, nós vamos montar uma releitura da tela do Kim. Então, eu escolhi esta tela que eu mostrei para você, De Tempo ao Tempo, né? Então, eu fiz aqui a minha. E vocês vão fazer a de vocês aí em casa. Vocês vão fazer como? Vocês vão pegar uma folha e vão dividir ao meio, certo? Dividindo ao meio, vocês vão utilizar toda ela. Vou dar alguma diquinha para você fazer essas florzinhas e ficar fácil. Vocês vão pegar um quadrado, com a ajuda de um adulto, e vão dobrar uma vez. Depois, vai dobrar outra vez. Daí, vocês vão pegar a tesoura e vão recortar para formar uma florzinha ou uma borboleta, o que você achar melhor. Então, está aqui, olha só. Essa florzinha vocês vão utilizar. E aí, depois vocês vão pegar a folha, né? Essa aqui, novamente... Deixa eu pegar aqui o cachorro, que ele quer falar um oi com você, gente. Fala aí, Tó, com eles. Tudo bem? Fica aí, Tó, bem quietinho, para a gente poder fazer a nossa aula, certo? Então, novamente, você dobrou uma vez, dobrou outra, mais uma vez, e agora, olha só, mais uma, certo? Então, nós vamos dobrar e vamos recortar. Então, ficou outro modelinho de flor. Dessa forma, vocês vão brincar aqui em cima da folha. vão pegar um lápis e vão copiar aqui, usando como molde, certo? Dessa forma, olha, como vai ficar. Você vai sair espalhando vários formatinhos aqui na sua folha para fazer a sua releitura da imagem da tela do Kim. pode repetir várias vezes, pode pegar alguma coisa para fazer de círculo, certo? Você vai brincando aqui e desenhando. Olha só. Isso você vai fazendo em todo o espaço, depois é só brincar com as cores. Você vai pegar e vai pintar tudinho. Gente, e para finalizar nossa aula de hoje, eu quero mostrar para vocês uma das exposições do Kim foi Sorriso para Todos. O que ele quis com essa exposição? Trazer a arte para o dia a dia e incentivar o sorriso, né? Então, eram obras feitas em acrílico com desenho de sorriso utilizando as obras de arte dele. Eu quero deixar para vocês essa ideia. Eu gostaria que vocês fizessem um sorriso, né? Quisessem, colocasse no palitinho e tirasse uma foto e mandasse para a tia dizendo para mim o que te faz sorrir hoje? Hoje o que me faz sorrir é a minha família. Sou agradecida a Deus por ter elas. Então, isso me deixa muito feliz. Eu quero deixar para vocês essa ideia. Faça essa atividade, mande para a gente e me diga isso. O que te faz sorrir? Tá bom? Fique com Deus. Espero ver vocês logo. Até a próxima.